E aí pessoal, como é que é a vida? Beleza? Vamos para mais episódio do Dark Souls 2. Nesse episódio a gente vai estar indo para a Torre da Chama de Raid. Então eu não vou enrolar muito nesse episódio, a gente já vai começar direto para a ação mesmo. No episódio anterior eu vim na cidade, comprei alguns itens, evolui o personagem. Eu finalmente equipei a espada de fogo que eu tinha pego no episódio anterior, que é uma espada longa. E vai ser nossa principal arma até conseguir pegar a arma principal que eu quero para esse personagem. O problema é que a arma principal que eu quero só vai pegar lá perto do final do jogo. E não tem como fazer nenhum tipo de truque ou coisa do tipo para a gente poder pegar mais perto. Então vou fazer o que? Eu vou ter que me virar com o que eu achar pelo caminho. E eu estou usando essa espada longa de fogo, porque o fogo no Dark Souls 2 ele sobe o dano com inteligência e fé. Então por mais que não dê um bônus completo pela minha inteligência, vai dar pelo menos metade do bônus no dano dele. Isso divide o ataque da arma, porque as armas elementais elas dividem entre ataque físico e o ataque elemental que elas tem. O que vai fazer os inimigos receberem um pouco menos de dano, os que tem resistência contra aquele elemento. Só que no final eu dou mais dano, porque eu não tenho força ou destreza para dar bônus para aquela arma. Então pelo menos vai estar recebendo o meu bônus de inteligência. Aqui é a torre da chama de Raid. Você pode ver logo de início. Onde ali já vai ter um chefe. E aqui na esquerda é a Catedral do Azul. Eu não sei como é que eles traduziram em português, porque o nome em inglês é Catedral of Blow. E seria traduzindo literalmente Catedral do Azul. Claro que o Catedral do Azul fica meio estranho. Você poderia dizer que é do caminho azul ou coisa do tipo. Aqui nessa área vai ter esses Old Knights. Mas eles não vão ser problema nenhum para a gente. Eu só esqueci de novo de desligar isso. De desabilitar o clique duplo. Porque é aquela coisa, por mais que você ligue, ou desligue ele, melhor dizendo. Quando você reinicia o jogo, você tem que desligar ele de novo. Nossa, mas como é que tem tanta mancha de sangue aqui? O que vocês estão fazendo, filhos? Ok. Ok, ele deve ter sido invadido ou coisa do tipo. Ou ele puxou o Old Knight até o lado da fogueira. E você? Você simplesmente se matou, sabe-se lá porquê. Socorro. Nessa parte eu não vou usar muito a minha magia, que todos os inimigos aqui são resistentes contra ela. O que é uma frequência bem irritante do Dark Souls 2, onde tem um monte de inimigos que são resistentes à magia. Esse é um pouco mais difícil, porque ele tem essa massa. Mas, se você tem magia, você pode literalmente arrancar a vida inteira dele, antes dele encostar em você. Ele deixa cair a poeira de osso sublime, que em inglês seria o Sublime Bone Dust, então até que dá certa a tradução. Que permite você fortalecer os Estus. Ele coloca eles pra mais um, mais dois, e assim vai. Os Estus no Dark Souls 2 vão até mais cinco, e você pode fazer logo na primeira vez que você termina o jogo. Que, se eu não me engano, no Dark Souls 1, não tinha sete almas de Fire Keeper na primeira vez que você tava jogando o jogo. Então, você só deixava o seu Estus pra mais sete, quando você já tava jogando o jogo pela segunda vez. Ali embaixo, é a Arena do Chefe. Se a gente virar um pouquinho a câmera, a gente até pode ver ali o machado dele e ele parado. Deixa eu só mover aqui. Olha lá. A gente já pode ver ele ali embaixo. Você não pode atirar com arco nele, porque tem uma parede invisível protegendo ele. E o que os desenvolvedores já previram que o pessoal ia tentar fazer, né? Mas, existe um truquezinho que você pode tentar fazer com ele, pra matar ele em coisa de cinco segundos. E eu vou tentar fazer, mas não é garantido que funcione. Essas alavancas, elas levantam conforme você vai matando os inimigos dessa área. E quando você puxa ela, você coloca anéis externos ao redor da Arena do Chefe. Porque a Arena do Chefe é pequena, e pode ser que você caia na água durante a luta. Então, subindo esses anéis externos, você aumenta a área da plataforma onde você enfrenta o chefe. E torna mais fácil enfrentar ele. Mas é opcional, e pra tentar fazer o truque que eu quero fazer, eu não posso levantar a plataforma. Aqui é uma área um pouco diferente. Que é, os inimigos estão basicamente te desafiando pra um duelo aqui, onde esse bicho com a Great Sword te enfrenta enquanto os outros assistem. O que é até uma ideia legal, mas a partir do momento em que você mata ele, os outros começam a avançar pra te atacar. O que eu acho uma pena, né? Tipo, eles se desafiam pra um duelo, mas a partir do momento que o amigo deles perde o duelo, eles perdem a honra. O que é bem hipócrita da parte de vocês, amiguinhos. Olha lá, esses inimigos são super simples de enfrentar. Você deixa eles, dá o combo deles, chega perto e bate. Eles são super fracos contra dano de contusão, então se você tiver uma massa ou coisa do tipo, você mata ele com coisa de 3 golpes. Aqui já é a arena do chefe. É muito curta essa área, eu diria que essa é uma das piores áreas do jogo. Simplesmente porque ela é um corredor até os chefes. Tem dois chefes aqui. E eu vou ver se eu consigo fazer os dois nesse episódio. O que é bem provável que eu consigo fazer. Isso. Eu preciso de mais estamina. E matamos. Aqui na direita tem um sinal, é de NPC, mesmo se você tiver offline, você pode invocar ele. Então se você tiver tendo problemas com o chefe. Pra falar bem a verdade, não precisa desse bicho. A única coisa que a gente vai precisar é de um escudinho. Ou melhor, não é nem obrigatório você precisar de um escudo aqui, né? Mas eu gosto de ter um só pra garantir que isso vai dar certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não deu certo. Que o truque basicamente é, você conta os passos dele. Daí quando ele der seis passos, você passa correndo pelo lado esquerdo dele pra fazer ele dar o golpe e cair na água. Olha, eu quase caí na plataforma. Por isso que você pode levantar os anéis externos. Pra você não correr tanto esse risco. Mas você vê a vida que eu tô... Você vê a vida que eu tô arrancando desse chefe. Ele não é grande coisa mesmo. É que como isso... A personagem que eu tô fazendo não é um personagem lá muito de combate físico. É um pouquinho difícil pra mim. Porque eu não levantei os anéis externos. Vamos. Olha lá. Mas é só você circular pro lado do escudo dele. Ó. Opa. O segundo a gente levou. Mas tá tranquilo que ele não dá muito dano. Quando ele cambalear assim, você pode dar mais um golpe tranquilo. Olha lá. E, tipo, você nem precisa de escudo pra matar esse chefe. Você pode matar ele até na daga se você quiser, pra falar a verdade. Eu levo o escudo só pra se der alguma merda. O que é comum acontecer no Dark Souls. Então, a gente vai subindo aqui. E pega o nosso foguete. Você é de estas partes? Meu nome é Lysia. Eu vim para expor a arte de merda. Uma prática, de qual eu sou discípulo. Eu posso ver, que você é bem adequada para compreender seu poder maravilhoso. Mas o custo disso... É para o seu coração decidir. Essa Lysia, ela vende milagres. Tem alguns milagres até bons pra você comprar dela. Tem o talismã de clérigo também, se você precisar. Tem um anel que aumenta a sua fé, mas não vale a pena. Porque, se eu não me engano, aumenta só 5 pontos. É muito pouquinho pra você ficar gastando um slot de anel pra isso. E tem alguns milagres. Tipo, milagre geralmente vai se concentrar mais em suporte. Mas, se você quiser, também tem o Lightning Spear. Que é a lança de relâmpago, não raio. O Lightning Spear. Que é um milagre até interessante de você usar. Só que ele foi muito nerfado, desde que o jogo foi lançado inicialmente. Porque, inicialmente, esse milagre tinha 10 usos. E eles diminuíram pra 3. E, além disso, eles diminuíram o dano de todos os milagres de relâmpago em 25%. Então, realmente, não é mais uma coisa viável pra você usar como forma de ataque. Tem o milagre de força, que é até legal que você solta uma explosão do seu corpo. Só que ela só empurra os inimigos. O que tem dano já é um outro milagre. Eu já ouviu rumores terríveis sobre esse lugar. E eu estou com medo de que eles fossem todos verdadeiros. O rei, desculpa. A terra, desculpa. O perdoe sobre as pessoas pesa muito. Eu perco que, por agora, eles possam ter um pouco de espaço em seus corpos para milagres. Uma coisa que é super chata do Dark Souls 2 é que eles não corrigiram o problema do Dark Souls 1. que quando você está em uma tela de diálogo, você não consegue mover a câmera com o mouse. Você tem que sair. Daí, depois que você sai da conversa, que você pode voltar a mover sua câmera. E aí, depois que você está em uma tela de diálogo, que você está em uma tela de diálogo. E isso é por isso que eu estou aqui, depois de tudo. Por que eu vim aqui? Bem... Eu preciso de qualquer outra razão que transmitir o Espírito dos Miracos? Sim. Sim. Minha preceptora sempre disse que essa arte deveria ser compartilhada com o mundo. E assim é o meu único desejo. Sim. 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 Algumas vezes eu atingir o convivimento de se levantar e voltar de casa. Isso é... Bem... Eu tenho que fazer isso. E estar aqui em todo lugar só faz isso um teste mais eficaz do meu fortaleza. Eu esperava que essa catedral seja brilhante, Mas não há uma alma para ser encontrada aqui. Sem qualquer coisa, eu vou ter que ir rapidamente. Para um lugar em que eu poderia... Desculpe, me ajudar a Gullible por ensinar a boa palavra. Não precisa de milagros. Os deuses franam... Beleza. Então, se você for um clérigo, ela vai ser a primeira mercante que vai te disponibilizar mais milagres. Então, geralmente os clérigos vêm aqui primeiro, no início do jogo. Só vou sentar na fogueira e viajar para a entrada. Porque é mais fácil de ir para o próximo chefe pela entrada do que pela torre do outro chefe. Vem. Esse terceiro ataque você tem que tomar cuidado. Porque ele pega quase que 180 graus ao redor dele. Então não é legal você ficar perto. Aí. Mas só é que são inimigos bem facinhos. É bem uma área inicial do jogo mesmo. Ah, um item que eu esqueci. Talismandiloide. Talismandiloide. Talismandiloide é um item que você pode usar para... É... Jogar nos mímicos. Para fazer eles abrirem os baús sem ter que matar eles. E para você usar no PVP. Que quando você joga isso em um outro jogador ou um NPC. Eles não podem usar nenhum item de cura. Eu vou avançando por aqui. Essa parte eu vou ter que matar de novo. Porque infelizmente eles dão respawn. Ah, droga. Eu odeio esse terceiro golpe dele. Oh, filho. Você já estava avançando antes dele morrer, cacete. Você não tem respeito nenhum pelo duelo. E essa parte aqui é chata, né? Porque agora eu tenho que enfrentar dois deles. Ah. Nossa. Ai, ai. Olha, meu filho. Vocês não são inimigos nem de perto interessantes o suficiente para mandar dois de vocês. Aquela coisa, né? Que como eles são inimigos grandes. Eles têm uma vantagem absurda contra mim. Porque simplesmente a arma deles é muito maior do que a minha. E ainda tem o problema de que a minha arma não é ideal para ficar matando eles, né? Daí eu tenho que ficar esperando aberturas para eu poder atacar. Aí, foi. Eles deixam cair o olho quebrado azul. Que se você usar, você pode invadir o jogo de pecadores. Que no mundo do Dark Souls, quando você invade o mundo de uma outra pessoa para matar ela no PVP. Aquela pessoa pode usar um item para te marcar como um pecador. E daí, se aquela pessoa fazer isso, outras pessoas podem usar esse anel. Que anel? Esse olho azul para poder invadir o seu mundo e tentar te matar. O que é uma mecânica legal. Então, só que o PVP do Dark Souls 2 já está meio morto, já faz um bom tempo. Isso. Ó, super simples essa área. Esse que é o mal dela, né? Ela é super simples. Ela não tem nenhum lugar secreto ou coisa do tipo. Ela não é um lugar interessante de explorar, né? É literalmente uma linha reta do... Onde tem uma bifurcação que leva o ponto A ou o ponto B. Eu só estou indo no outro chefe mesmo. Porque ele vai dar para a gente um anel até bem razoável. E também porque é a porta para uma das covenantes do jogo. Não consegui. Se você quiser, você pode ficar em cima da alavanca quando ela sobe. Aqui vai ter o Ring of Binding. Vamos ver como eles traduziram isso. O anel do vínculo. É ok. Razoável. Que é um anel que... Nesse jogo, quando você morre, você perde 10% da sua vida máxima. Como eu já tinha dito. O anel do vínculo, ele faz com que essa perda de vida seja reduzida pela metade. Então, se você já tiver morrido 5 vezes e tiver com 50% a menos de vida. Você pode colocar esse anel e recuperar esses 25%. Só estou esperando aqui para ver se aparecer alguém para... Crê em enfrentar chefe comigo, mas parece que não vai ter mesmo. Então, vambora. Esse é um outro chefe que não permite o uso de magia. Porque ele fica sempre em cima de você. O que é uma pena, né? Eu tenho que basicamente enfrentar ele como se fosse um guerreiro. Vem? Ah, droga. Olha lá. É aquela coisa, né? Como no Dark Souls, para usar magia você tem que ficar parado no lugar, esse chefe não te permite fazer isso. Agora, esse chefe aqui é muito triste. E o motivo dele ser triste não é nada no Dark Souls 2, na verdade. O motivo dele ser triste é que ele estava no Dark Souls 1. Ele é o Ornstein, que era um dos 4 cavaleiros do Lord Gwyn. E ele foi colocado no Dark Souls 2 sem explicação nenhuma, né? Que o mais provável que aconteceu mesmo, é que durante a produção do jogo eles ficaram sem dinheiro ou coisa do tipo. E daí eles resolveram colocar como chefe um dos chefes que era mais popular no Dark Souls 1, né? Então eles acabaram colocando o Ornstein, que é literalmente o mesmo modelo de personagem que tinha no Dark Souls 1. Eles só mudaram a cor dele. O que é uma pena. Eles deram movimentos diferentes para ele, mas ele não é metade do chefe que ele era no Dark Souls 1. E também o que tornava ele especial no Dark Souls 1, né? Era o Smog também, que era um outro chefe que você tinha que enfrentar ao mesmo tempo que ele. E dependendo de quem você derrotasse primeiro, mudava o resto da luta. Aqui no Dark Souls 2 ele é literalmente um chefe bem boquetinha, vamos lá. Que é, você mata ele literalmente do mesmo jeito que você matou lá o Dragon Rider que a gente enfrentou ali atrás. Que era, você levanta o seu escudo, fica girando do lado direito dele, sem chegar muito perto, sem ficar muito longe. Daí conforme ele vai dando ataques, você vai e devolve o dano para ele. E pronto, acabou. E esse que é o principal mal do Dark Souls 2, né? Tipo... Tudo bem que é impossível você fazer um jogo que todos os chefes sejam interessantes, né? Sempre vai ter um ou outro que é mais boquitinha. Mas literalmente pegaram aquele modelo de personagem e colocaram no Dark Souls 2. Soa preguiçoso, pra falar a verdade. Isso que é o mal. Aqui vai ter um escudo que é excelente se você quiser tentando fazer um tanque, que é o escudo de torre. Que ele permite a você... É basicamente um escudo gigante, como você teria no Dark Souls 1. Só que você pega muito mais no começo do jogo, né? Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Essa é uma dos covenantes do jogo, que é o Way of the Blue. Que seria o caminho azul ou coisa do tipo. Em que é uma covenante pra ajudar outras pessoas. Que existe uma mecânica no Dark Souls 2 onde... Se um apóstolo azul tiver sendo invadido... E um plérigo azul tiver o anel da covenante do caminho do azul equipado... Você pode ser invocado pra ajudar aquela pessoa que está sendo invadida. O que é uma ideia até legal. O problema dessa ideia é que... 1. O cara tem que ser um apóstolo azul. Ele tem que estar em uma outra covenante ainda. 2. Você tem que ser um clérigo azul. Então você tem que estar nessa covenante. E 3. Você tem que estar usando o anel da covenante. Então é uma mecânica legal. Só que tem 3 requerimentos nela pra funcionar. E é muito difícil isso acontecer. Sendo que muitas pessoas às vezes nem sabem que existe a covenante dos apóstolos azuis. Porque não conversaram lá com o cara no monumento em Majula. Aqui é a arena de PVP do covenante do caminho azul. Que se você for da covenante você pode vir aqui e usar um item que você ganha no multiplayer pra enfrentar outros jogadores da mesma covenante. É legal pra você quando você só quer brincar com PVP. E se você morrer você não perde nada. É só pra você enfrentar outros jogadores. Então vou pegar e voltar pra Majula pra poder gastar essas almas. Também uma coisa que eu esqueci de citar antes. É que vocês podem ver ali embaixo que eu estou com mais usos de magia do que antes. As magias de flechas de almas elas tem 30 usos. Mas eu estou com 62 ali embaixo. E isso acontece por causa do meu status de conhecimento. Que em inglês seria o Atonement. Que é o status que você usa também pra determinar quantos espaços de magia você tem pra ficar decorando. Então conforme você vai liberando mais espaços pra ficar lembrando magia você também vai ganhando mais usos dela. E tem certos equipamentos também que te dão mais uso de magia. Sim, sim, beleza. Eu já conheço o seu papinho, filha. Então a gente vai querer Atonement, talvez. Ok, 20 pra ganhar mais um slot e inteligência. Talvez... É, vamos colocar um pouco de estamina, porque eu... Ou no caso energia em português, né, como eles traduziram. Porque eu também preciso lutar, né. Magia não vai ser a minha única forma de ataque. E vamos lá. Ah, viajar... Eu vou agora pra... No Man's War. Isso. Também um dos motivos pra enfrentar lá o velho Caçador de Dragões. Que era o Warnstein do Dark Souls 1. É que você também libera o... Aquela fogueira da Covenant do Azul pra você teleportar, se você quiser, né. Então pra... Quando você quiser trocar de Covenant é bem mais rápido simplesmente se teleportar até lá. Pegar o item aqui atrás da escada. Que é o Moleto de Monastério. Não é nada importante, mas eu sempre pego, né. Que eu tenho... Eu tenho essa mania de que, não, se tem um item ali do meu lado, não custa nada eu fazer uma curvinha aqui pra ir lá pegar o maldito do item. Usando a versão mais forte da magia. Oh, eu esqueci de você, amiguinho. Vocês não tem respeito nenhum pelas tradições do duelo. Tudo bem. Vem cá me pegar. Se vocês vão ficar roubando no combate, eu também posso. Ai ai. Bom, vamos lá. Oi. Aqui, filho. Isso, vem. Opa. Eu rolei antes. Ah, é. Eles também tem esse quarto ataque que é uma estocada com a espada. Só que é bem raro eles usarem. Aqui é só uns itens extras. Como Effage Humana e coisa do tipo. Então sempre faço questão de pegar. Que vai permitir... É, ajuda a gente, né. Que essas Effage a gente usa pra humanidade se a gente precisar. Ali eu peguei uma espada de cavaleiro antigo. Só que não tem motivo nenhum pra usar o equipamento desses caras. Porque um Dark Souls 2 tem durabilidade nas coisas, né. E a durabilidade das armas deles são horríveis. Porque é um bando de equipamento velho caindo aos pedaços. Então não tem motivo nenhum pra eu colocar o equipamento deles. Nem a armadura e nem as armas. Ahn... Só vou ali no fundo pra... Ver se... O que que eu tinha aqui... Beleza, isso tinha nada. Você, como é que você morreu aqui? Ok, estranho. Alguém te invadiu aqui? Como é que vocês morrem aqui? Ah, ele era mago também. É, levei um golpe enquanto tava soltando magia. Que é aquela coisa, né. Por mais que você chame de mago o seu personagem no Dark Souls. Você não pode só usar magia, né. Você ainda tem que pegar e dar golpes com a sua espada. Tanto que eu fui tentar fazer que nem o outro ali e quase morri igual, né. Eu tô dando sorte aqui, né. Que, na verdade, não é normal cair esse monte de equipamento deles. Sorte entre... Bom, sorte entre aspas, né. Porque eu não vou usar o equipamento, então... O... O chato do Dark Souls 2 é que ele... Tem uma mecânica que te impede de ficar farmando equipamento. Que no Dark Souls 2 tem um limite de 15 vezes que você pode matar o monstro. Se você matou o monstro mais do que depois da 15ª vez, ele não aparece mais naquela área. E isso é permanente. Aquela... O... Nossa. Português, filho. Aquele inimigo naquela área só vai aparecer de novo quando você terminar o jogo e já estiver jogando ele de novo. Tem uma outra forma de fazer eles renascerem. Que é com o Bonfire Ascetic. Que é um item que eu tenho no inventório. E eu esqueci totalmente a tradução em português. Que é o maldito... Bom, achei que eu tinha no inventório. Hum... Bom, enfim. O Bonfire Ascetic, eu não sei como eles traduziram em português. Ou vi, mas eu acabei esquecendo. Que é um item que você pode queimar na fogueira. E o que isso causa é... Faz aquela fogueira ir pro próximo level. Como se fosse em New Game Plus. Que New Game Plus é quando você já terminou o jogo e tá jogando de novo por aquela área. E daí os inimigos ficam mais fortes. Então, o... Você pode usar esse item pra simular como se você já tivesse terminado o jogo. E deixar os inimigos daquela área mais fortes. Então, depois que você mata o inimigo 15 vezes. Você ainda não pegou o equipamento que você queria dele. Você pode ir lá na fogueira e usar esse item. O problema, claro, é que deixa tudo muito mais forte. E o outro problema é que você não tem como reverter esse efeito de jeito nenhum. E quando você for pra o próximo... Quando você terminar o jogo e for jogar ele de novo. Ainda vai estar com aquele efeito de New Game Plus. O que é terrível, né? Porque o jogo fica muito mais difícil do nada. Aqui é a Luka 2. A gente vai conversar com ela. E vai ser uma das NPCs que a gente vai acompanhar a história através do jogo. O que é isso? Eu não conheço você, e você não conheço eu. As coisas são melhoras dessa maneira. Você é uma Luka 1. Normalmente, as pessoas deixam a distância quando eles veem essa mask. Mas você... Eu sou o Luka 2. Eu sou a Luka 2. Desde a terra do Mirra ao longe do oeste. Apenas as montanhas. Eles dizem que a Luka 3 brimava com poderosas souls. E assim eu vim para aclarar minha parte. Mas que lugar estranho. Mesmo os rumores não me prepararam. Eu tenho que comentar que a tradução de praufa é estúpida. Que tem uma expressão em inglês. Aliás, não é nenhuma expressão. É uma... Se eu não me engano o nome é onomatopeia, né? Quando você tem uma palavra que é para representar um som basicamente. Que é... Sai. Sai é quando alguém dá aquela expirada. Ela expira. Simplesmente porque... Não te suporta, por exemplo. Alguém chega lá e fala... Ok, ok. Eu vou explicar para você como é que funciona isso. E essa... Essa... Essa inspiração, né? Esse... Ah... De tipo... Ah, tudo bem. Eu desisto. Eu vou interagir com você. Eles traduziram como ufa. E ufa em português dá uma... Impressão de alívio, né? Tipo... Ufa... Tipo... E não aquele de... Ah... De tipo... Porra, tudo bem. Eu não te suporto, mas eu vou interagir com você. Tudo bem. Ok. Você é uma pessoa estranha, verdade. Eu sempre fiz um ponto de evidência de pessoas. Você fez um ponto de me envolvendo. Eu posso ver que você está na jornada. Se você precisar de ajuda, eu te ajudarei. Eu venho da Mirra, uma terra de lindos. Minha espada está sempre pronta. Não hesite para me chamar. O que acontece, eu não vou perder. Você é uma pessoa estranha, verdade. Você fez um ponto de evidência. Eu posso ver que eu venho. Não hesite. Então a gente já vê daí que a locativa ela veio lá de Mirra. Que é uma terra de espadachins. Tem uma tradição de espadachins. Tem uma tradição de espadachins. E ela basicamente não dá valor para a própria vida. Dá para ver que ela está usando uma máscara. Que é uma máscara ok, é razoável. Só que o legal é o chapéu dela mesmo. Que eu até queria pegar. Mas o chato. Outra coisa chata do Dark Souls 2. É que para você pegar um equipamento de um NPC. Ou você mata ele. E compra aquele equipamento com a velhinha na cidade depois. Ou você termina a quest daquele NPC. E a quest da Lucatil. Só vai terminar quando você está basicamente no final do jogo. Então é uma pena que eu tenha que esperar esse tanto de tempo. Para poder pegar o equipamento dela. Que ela é um NPC legal. Eu até gosto da história dela. Mas eu também acho legal o equipamento dela. Daí eu sempre fico nessa de que. Ah, mas eu quero esse equipamento. Ai ai. O que eu acho cômico também. É que eles se deram o trabalho. De fazer a bainha. Da espada dela. Que no Dark Souls 1. Isso era uma coisa comum. Todas as armas tinham a sua bainha. Que ficava presa na roupa do seu personagem. No Dark Souls 2. Não tem mais isso. Eles abandonaram a bainha. Por um motivo puramente estético. Mas na roupa da Lucatil. Você ainda pode ver que tem. Mas não tem a arma dela. Então a Lucatil está andando pelo. Pelo reino de Drangleic. Com uma bainha vazia. Então. Ou ela é estúpida. Ou ela é tão foda. Que ela não precisa de uma espada. Ai ai. Não. Mas brincadeiras apartes. A arma dela é realmente excelente. Se você estiver fazendo um personagem de destreza. E como a gente. Já exaurou o diálogo dela. Ela deixa essa área. Então. Nesse episódio. Eu também vou tentar fazer aqui. O No Man's War. Porque. Realmente. A torre de Hyde. Foi super. Foi super simples. Cais de ninguém. Tudo bem. Eu aceito essa tradução. Aquela coisa. O. Eu reclamo. Reclamo da tradução. Mas. Na maioria das vezes. Ela. Faz o trabalho direitinho. Você tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Que você vê que. É bem escuro nessa parte. Então. Você pode acabar caindo na água. Se você não tomar cuidado. E aqui. Já começa a ver esses. Rolos também. Não senhor. Vai pular na mãe. Ae. Claro que. Como eu já conheço essa. A área do. De cabeça para baixo. Né. Eu. Não tenho muito. Com o que me preocupar aqui. Mas. Se você. Vir aqui. De início de jogo. É até uma área bem complicada. E tem esses inimigos. Que. Parece que estão usando. Equipamento de viking. Coisa do tipo. Se bem. Que. Não é bem. Equipamento de viking. Porque. O. Capacete dos vikings. Não tinha chifres. É mais. Parece mais. Equipamento de pirata mesmo. Eles dão. Um. Boa. Boa. Quantidade de dano. Então. Você tem que tomar. Tem um. Cuidado. Razoável. Aqui. E. Eu. Estou fazendo merda. Aquela coisa. Né. Eu. Estou tentando jogar. Sem escudo. O que. Não é. Normal. É. Sempre. Tem um escudinho. Na mão. Pra. Ah. Ainda. No caso. De um passo. Não travou a mira. Que palhaçada. Ok. Então. Pra mim. É mais difícil. Já que. Estou acostumado. A sempre. Um escudo. Na mão. Só pegando. Uma. Alma. Aqui. E. Você já pode ver. Ali em cima. Emboscada. Que essa área. É outra. Daquelas áreas. Que são. Cheias. De emboscada. Mas. Você vê. Que é uma emboscada. Que. Tipo. Parece. Que os rolos. Não combinaram. Direito. Quando. Deveriam atacar. E. Ela sai. Antes do esperado. Pronto. Aí. Dois golpes. Sem problema. E. Vamos pegar. Esse daqui. Dentro. Dessas. Cabanas. Também. Tem. Alguns. Itens. Pequenos. Eu não. Vou fazer. Questão. De ficar. Pegando. Cada item. Tem. Nessa área. Mas. Alguns. Eu. Não. Dá. Tipo. Eles. Não. Tem. Nenhum. Equipamento. Que. Deixe. Cair. Que. Explique. O que. São. Coisa. Do tipo. Então. A gente. Tem. Que. A gente. Pegar. Uma. Tocha. E. Lidar. Mais. Facilidade. Com. Aqui. Atrás. Dessa. Tem. Item. Super. Útil. Que. Funciona. Exatamente. Da mesma forma. Que. O anel. Do sacrifício. No dark souls 1. Onde. Se você morrer. Com o anel equipado. Você não perde. Humanidade. Você não perde. Almas. E o anel quebra. A vantagem. Disso. Claro. No dark souls 2. É. Você pode. Reparar. Equipamento. Então. Se você tiver. Usando. Um anel. De proteção. Da vida. Você pode. Ir no ferreiro. E simplesmente. Reparar. Depois. Não é mais. Um recurso. Precioso. Como era. No dark souls 1. Você pode. Literalmente. Equipar. Quando você tiver. Com um número. Razoável. De almas. Na mão. Você ainda. Tem que pagar. Uma certa quantidade. De almas. Para reparar. Ele. Coisa de. Três mil. Almas. Mas dependendo. Do número. De almas. Que você. Tiver. Usando. Ou. Do. 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 Eles ficam berserker e daí eles começam a te atacar independente do fogo. Então eu uso só pra matar aqueles dois iniciais. E daí depois eu começo a lidar com eles de outra forma. Essa é outra forma que você pode fazer, né? Usa o escudo só pra garantir que você não vai levar o ataque. E daí você move pra lateral dele e começa a atacar. Aqui é o milagre. O milagre de força. Emitir força, melhor dizendo. Que é um ataque à distância. Dá dano, diferente do outro milagre de força. Mas é um dano bem michuruca mesmo. Aqui pode parecer que eu tô abusando dessa porta. Mas o bicho é mais do que capaz de quebrar a parede, né? Então eu só tô usando aqui enquanto essa parede ainda existe. Olha lá. O uso de magia torna essa área realmente mais fácil. Mas também tem que tomar mais cuidado, né? Que eu não tenho a armadura ou o escudo que eu estaria usando normalmente aqui. Essa espada até dá pro galho. Mas é aquela coisa, né? Só... Só porque a gente não tem nada melhor ainda. Isso... Pela coisa, né? Atacar à distância dá uma vantagem absurda pra você. Achei que ele tinha deixado cair um item. Acho que foi impressão minha. Esses inimigos até deixam cair alguns equipamentos. Só que são equipamentos que não fazem sentido nenhum pra eles estarem carregando. Tem certas vezes que eles deixam cair espadas bastardas. Tem certas vezes que eles deixam cair espadas longas. Então não tem muito sentido pro que cai deles. Você poderia dizer que... Ah, mas isso foi porque era o equipamento das vítimas deles ou coisa do tipo. Mas se fosse o caso era muito mais simples se a gente colocar um corpo no chão com aquele equipamento, né? Não precisava colocar no bicho em cima. Essa sala tá cheia de... De poças de sangue porque tem uma armadilha. Aqui tem a espada grande, que é a great sword em inglês. E aqui tem um baú com uma armadilha. A armadilha varia. Pode ser tanto uma armadilha de besta como de veneno. E aqui tá o Gavlan. Quem é você? Eu, Gavlan. Gavlan vai... Gavlan vai... O Gavlan vai ser o único mercador que vai comprar itens da gente. Então se você tiver com um equipamento que você considera inútil ou coisa do tipo, você pode vir aqui e falar... Ah, ok, eu não quero mais isso, então vou pegar e vou vender. Como por exemplo... Ah, eu tenho duas espadas bastardas. Você pega, vem, ok, vendi. Você tem que tomar um pouco de cuidado porque você não pode comprar de volta o equipamento que você vende. Então você quer escolher certinho antes de vender. É uma pena que o Gavlan não tenha nenhum diálogo mais interessante, ele é bem simplesinho. É, na estocada a minha arma é mais longa que a sua. Ai, ai. Bem... Nesse jogo eu nunca tento dar parry. Porque é aquela coisa, né? No Dark Souls 1, o parry era instantâneo. Você apertava o botão, você estava dando parry. No Dark Souls 2, leva coisa de meio segundo para o seu personagem pegar e dar o parry. O que torna muito mais difícil acertar. Então eu nem tento nesse jogo. Esse é o nosso objetivo. E... Tocando o sino, a gente chama o navio que vai levar a gente para a próxima área. Você pode perceber que tem essas madeiras ao redor do sino que não fazem muito sentido dentro do mundo. Mas a utilidade delas é que você não possa soltar uma flecha no sino para tocar ele à distância da entrada do lugar, por exemplo. Mas ainda dá para acertar o sino de outras áreas, você só não pode fazer isso desde o início. E se você olhar ali embaixo, já dá para ver que tem pessoas no navio. Descendo por aqui, a gente segue o caminho. Ou você pode seguir o caminho normal e descer por aqui, mas a única coisa que vai ter aqui é esse itemzinho de flechas de fogo. E dentro dessa sala tem dois daqueles monstros. Então você não precisa vir aqui por dentro para sair. Você pode simplesmente vir aqui por fora. Desce aqui do lado. E pronto. Você passou pela sala onde tinha aqueles dois monstros, sem problema nenhum. Que é aquela coisa, né? Se você estiver vindo aqui de início, você vai estar com poucos estilos. Então você não vai querer desperdiçar eles lutando à toa. Uma outra coisa que é super importante nessa área é o fragmento de Estus, né? Que é sempre importante a gente pegar. Então, para você lembrar fácil, é você desce ali de cima da sala dos monstros. A partir do momento que você vira essa primeira tocha, você volta. E a primeira porta na esquerda vai ser a sala onde vai ter. Tem esses inimigos dormindo, então você pode vir aqui e dar um backstab no primeiro e já matá-lo de graça. Eu acabei defendendo com a espada, mas esse não é o ideal. Você tem que tomar um pouco de cuidado com esses jarros, que eles estão cheios de veneno. Mas se você tiver um ataque à distância comum, uma magia ou uma bomba explosiva, você pode jogar neles para poder quebrar eles em segurança. E aqui vai ter o nosso fragmento de Estus. Tipo, essa não é a passagem secreta mais escondida de todas, né? Mas ela faz um bom serviço. Porque aquela coisa, é uma parede que, na maior parte do tempo, você não vai notar ela. Mas está em uma sala onde está cheio de jarros, está cheio de inimigos e você pode acabar acertando ela por acaso. Tem o Crystal Lizard, claro, que eu faço questão de matar. E vai ter alguns itens menores ao redor do baú. O que, aquela coisa, pego só para dizer que eu peguei mesmo, que é bem provável que eu nem vou usar eles. Mas dentro do baú tem um anel que é bastante útil, que é o anel do soldado real. Que esse anel, ele aumenta a sua capacidade de peso. Então, colocando ele aqui... Hmm... Aqui. Dá para ver que ele aumenta em 4.6 a nossa capacidade de peso, mas é um anel baseado em porcentagem. Então, quanto maior a sua capacidade de peso, maior vai ser o bônus que ele vai dar para você. E aquela coisa, né? Quanto menos você estiver carregando dentro da sua capacidade de peso, mais rápido você rola e mais fácil evitar o inimigo. Então, a gente vai voltar aqui atrás um pouquinho. Aqui do lado direito. Da tocha agora. E a gente vai subir esse prédio. Aqui vai estar o atalho, se a gente precisar, para o início da área. E aqui tem o sinal da Lucatio que a gente vai invocar. Que é aquela coisa, eu quero seguir a história da Lucatio, então a gente tem que invocar ela para ajudar contra o chefe. Vamos lá, filha. Isso. Você tem que ter um pouco de paciência quando você invocar os NPCs do jogo, porque a inteligência artificial deles é bem ronzinha. Ali embaixo tem mais daqueles monstros que têm medo de fogo, mas você pode simplesmente cortar caminho e simplesmente cair aqui. Daí a Lucatio também te segue. O que é muito mais rápido e é muito mais seguro. E o que é cômico é essa emboscada aqui, desses bichos se pendurando no cais. Você pode ver aqui, ok, você não vai ficar no cais. Olha lá, e já foi. Eu estou vindo aqui pela direita primeiro. Não é o caminho normal, mas tem um NPC com quem eu quero conversar. E eu estou andando bem devagarzinho, só para eu não cair daqui. Hum, eu sento poder. Muito bem. Desde esse dia, você será meu novo cúpulo. Eu sou Carillion. Carillion da Foda. Certamente você já ouviu o nome. Agora, agora, não se preocupe. O Carillion é o primeiro mago que você encontra pelo jogo, onde você pode comprar magias dele. Ele não vai ter lá magias muito impressionantes, porque ele é um mago de início, né? De início do jogo, então eles não iam te dar nada muito forte. Mas tem certas magias que são bem úteis. Como arma mágica, que você pode colocar para dar buff na sua arma. O que é sempre bom. Barragem de lanças de alma é mais ou menos. Você tem que estar muito perto de mim para fazer algum efeito. Mas ele tem mais cópias de flechas de alma, flechas de alma grande e outras versões mais fortes. O que vai ser útil para a gente. Então, vou comprando aqui. Young Pupil, do not take my teachings lightly. Back already. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young Pupil. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. It is a mystery, even to me. Never forget, young Pupil. There are no shortcuts to mastery. Isso que eu acho legal, que ele basicamente é um tutorial de como funciona o dano da magia nesse jogo, né? Mas ainda é apresentado como se fosse um mestre simplesmente falando com seu aprendiz. Que é, ah, beleza, você pode ter um pergaminho, mas dependendo do seu status de inteligência, aquilo vai ter um dano ou outro. Como eu já exauri o diálogo dele, quando a gente matar o chefe dessa área, ele vai voltar para Machu. Então o que a gente quer fazer agora é ir para o navio, que é lá onde vai estar o nosso chefe. Aquela coisa, tomando cuidado aqui, porque aqui é bem escuro. E eu não quero cair aqui do cais de besteira. O Lucatio está vindo, né? Ela não tem que se preocupar muito com ela, que eu nunca vi ela cair do cais. A gente só tem que se preocupar mesmo com os inimigos aqui no navio. Vamos. Ok, se você vai me ignorar, eu aceito. Opa. É, isso foi um golpe bem errado que eu dei. Vai lá. Pô, Lucatio, mostra que você é foda. Vai, mata ele. Vai. Ixi, Lucatio. Nossa. Que vergonha, Lucatio. Porra. Aê, cacete. Mas eu falando do NPC, eu vou lá e faço a mesma merda. Aê, não fala nada. Mas é aquela coisa que eu não estou acostumado a ter um personagem de estamina tão baixo. Então eu dou dois golpes com a espada, daí eu fico... Por favor, tempo, tempo. Uma das coisas que vai ser um pouquinho complicado pra mim é que a gente está lutando na água e isso afeta o dano que a minha espada causa, porque ela é uma espada de fogo. Então vai reduzir o dano de fogo. E aí, filho? Aham, não senhor. Esse já é um chefe bem mais tranquilo pra enfrentar na magia. Uma que ele não fica tanto em cima de você que nem o velho caçador de dragões ficava. E a outra é que ele também... Eu trouxe a Lucachiu, né? Então ela basicamente vai servir como um tanque pra mim. Mas não é um chefe difícil. É só você esquivar do combo dele. Daí quando ele terminar o combo, você vai lá e dá um ou dois ataques nele. Mas é um chefe bem mais interessante do que o Ornison ou o caçador de dragões lá. Simplesmente porque ele não é um simples humanoide. A quantidade de vida que o pessoal deu pra Lucachiu é ridículo. E aí, morreu. Eu queria ter chamado alguém pra ajudar nessa área. Mas realmente essa área do cais de ninguém não é lá muito popular pra co-op. Aqui dentro do navio tem essa bússola que vai te levar pra próxima área. Mas você não quer fazer isso primeiro. Você quer fazer, então, 180 graus e abrir esse baú. Porque vai ter a sua primeira chama pra usar a piromancia. E o foda disso é que isso é um teleporte basicamente. Quando você apertar nessa bússola, ela vai te levar pra próxima área. E se você não pegou a chama de piromancia, você vai ter que fazer o cais de ninguém inteiro de novo até chegar no navio e poder pegar a chama de piromancia ali no baú. E aí E aí E aí Tchau, tchau. A gente chegou, essa eu acho uma cena legal, é bem apresentado até você se cais assim a noite, eu acho o visual até legal. O problema é claro né, é que tem muitas pessoas que morrem assim que chegam aqui, porque vamos tocar essa mancha de sangue pra ver o que aconteceu com a pessoa. Ah, o que aconteceu filho? Olha lá, tipo, isso é comum você chegar aqui. Tipo, se você chegar nessa área e não tiver nenhuma mancha de sangue, pode ter certeza que você tá offline, porque o número de pessoas que chegam nessa área e simplesmente andam pra fora do cais é absurdo. E claro, tem o mesmo problema da chama de promancia dentro do navio né, que se você morrer aqui, você tem que fazer o cais de ninguém inteiro pra pegar o navio e voltar aqui. É aquela coisa né, se tivesse uma tocha, simplesmente uma tocha aqui já resolvia esse problema, mas eles deixaram essa área meio escura, né, acontece isso. E eu sei que acontece, porque eu também fiz isso quando eu cheguei aqui. Olha lá, o tanto de manchas de sangue aqui, acho que nem arena de chefe tem esse tanto de manchas de sangue. Olha, até aqui dentro. Como é que vocês aqui dentro morrem? Ai! O cara pulou no poço de elevador quando ele não tava aqui. Ai, ai. Esse é um dos elevadores onde tem um truquezinho nele. Vocês podem ver que tem um item ali. É só uma faixão, que é uma espada curta, espada curva melhor dizendo. Não é nada demais, então não vou me dar o trabalho de pegar. Mas se você quiser, a única coisa que você tem que fazer é você entra no elevador, aperta o botão e passa correndo pra o elevador descer e daí você vai em cima do elevador. Então é bem simplesinho de pegar. Se você precisar chamar o elevador, sempre tem uma alavanca do lado. Então, só vou pegar os itens que tem aqui no início. Que não é nada importante, mas são almas, né? E eu sempre faço questão de pegar. É a Bastilha Perdida de novo. Que é uma outra entrada pra essa área. Que eu acho legal que tenha mais de uma entrada pra área. E logo aqui na esquerda já tem a Fogueira. Que a gente pode usar pra voltar pra Manjula. Mas então, pessoal. Eu vou encerrando aqui o episódio que já tá dando quase uma hora. Porque eu realmente queria fazer a Torre de Hyde e o Kais de Ninguém. Porque são áreas... Primeiro que a Torre de Hyde não é lá muito interessante. Então eu queria terminar logo aquela área em um único episódio. E porque o Kais de Ninguém também é bem curtinho. Então dá pra fazer junto. E liga direto com a Bastilha Perdida. Que é uma área já bem mais longa. Que dá pra fazer em outros episódios. Mas enfim, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. As coisas de evoluir o personagem. Ficar farmando o equipamento e coisas do tipo. Eu vou manter fora dos vídeos. Pra não ficar gastando tempo com isso. Daí no próximo episódio eu já abro o ficho do personagem. Pra mostrar pra vocês os status de como é que eu o deixei evoluído e coisa e tal. Mas enfim. Valeu aí por assistir o vídeo, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.